E aí pessoal, belezeira, ó, chegamos já pra fazer os nossos comentários sobre isso aqui que vocês estão vendo, ó. Essa pérola, essa joia dos games que foi feita pela Illumination e pela Nintendo. E eu tô aqui, ó, do lado da minha capivara, pra gente fazer as nossas impressões, porque eu arrastei a capinha pra assistir o filme do Mario comigo no cinema. Sim, muito bom, por sinal. Então, ó, antes dela fazer todos os comentários, porque ela veio o trajeto inteiro falando, é... Cara, não esquece, o que eles não tem que esquecer? De curtir, comentar, se inscrever. Isso, ó, se inscreve no canal, cara, dá essa força aí. E se você quer que a capinha apareça mais, ela jogando também, pra vocês verem o talento nato, o dom que ela tem para jogos, comenta aí, coloca nos comentários que eu vou estar trazendo e tá passando cara de moto aqui do lado. Então, bora pro vídeo. A gente foi no cinema assistir, foi agora no domingo assistir o filme do Mario. E assim, cara, olha, do fundo do coração, o filme toca. Sim. Toca. Porque, assim, quem é aquele molecote que acompanhou o Mario desde a evolução do console, exato. Cara, você vai ver muita referência e você vai, sem sombra de dúvida, se divertir com um monte de elementos ali. Diga, ó, capinha, você não era fã de... você não é muito fã de videogame, né? Não. Você conheceu o Mario, assim... Conheci, eu conheci o Mario de vista, né? De ver as imagenzinhas, não sabia dos jogos, não sabia como jogar, né? Qual foi o jogo do Mario que você jogou, que você pode falar aí como uma referência, pra galera entender que você é noob no videogame. O Mario Kart. O Mario Kart. E o Party. E o Party. Que são os dois jogos que a gente joga no Nintendo Switch. Bastante. Pra botar pilha na senhora aqui. Mario Kart e Mario Party. Sim. E esses jogos, assim, você curte, né? Sim. O que você mais gosta do Mario Party? Eu acho que é a forma que você vai jogando como se fosse em tabuleiro, né? E as fases... Eu não gosto muito de jogo de luta, de frenético. Eu gosto de joguinho mais animadinho. Não sei explicar. Apesar de que o Smash Bros você joga também. Você já jogou o Smash Bros. Qual que é? É o de luta. Mas não gosta. Não gosta. Então ela curte... Mas você vê que assim... De estratégia, alguma coisinha assim. Ela é aquela pessoa que não é fã da franquia, não conhece o Mario desde lá dos Mario 1 e do Nintendinho. Mas agora me fala. Do filme. Você, não sendo uma conhecedora profunda da história do Mario, o que você achou dos filmes? Do filme. Do filme. Tem muita referência legal dos jogos. As trilhas sonoras do jogo. Do filme. É muito igual ao jogo. É bem bacana. Qual parte que você vê assim e fala, ó, isso aqui me lembrou tal jogo que... Tevei na cabeça aí. Da pista do arco-íris lá do Mario Kart é muito legal. Cria teu carro aí, cara. Igualzinho. Exato. Você vai pôr a rodinha, o corpinho do carro. Igual o layout, cara. Nossa, muito igual, muito igual. E assim, pra quem já é fã da franquia, cara... Deus barulhinhos. A sonoplastia, eu confesso que assim, em cada momento que eu ia assistindo, eu ia dando risada. Eu ia virando pra minha senhora, capivara, e falando assim, cara, isso aqui tal cena. Isso aqui tal coisa. Isso aqui é essa referência sonora. Isso aqui é essa referência visual. Sim. O filme inteiro é aquele filme que entrega... Não é nem easter egg. Entrega aquele saudosismo pra quem conhece a franquia. E aí, vamos pensar assim, ó, a identidade audiovisual do filme, cara, pra quem conhece a franquia, do fundo do coração, é top. É realmente muito boa. E pra quem não conhece, você acha que vai se divertir com a história? Você acha que a história é boa? Sim, com certeza. É uma história simples, né, igual a gente tava falando. Mas é muito fechadinha, muito bem, bem feito mesmo. Porque aquele negócio, né, eu vou mostrar pra vocês até aqui a nota do Metacritic, do Rotten Tomato. A crítica meio que jogou o filme lá embaixo. A gente não sabe os motivos. Não. Depois a gente pode até, até uma sugestão, dar uma olhada nos comentários da crítica. Mas assim, o filme, ele tem uma história realmente simples, simples. É os irmãos Marios lá, que são os encanadores, e tem um problema no Brooklyn, e eles acabam indo pro reino do cogumelo e tal. E aí vai um ponto, pra quem joga, pra quem conhece o jogo, pode até, agora eu falando até da minha opinião, claro, ficar um pouco incomodado, porque assim, claro, o plot do Mario é simples, é sempre o mesmo. O Mario vai salvar a princesa. E aí você vai pegar esse filme, não acontece isso. Não. Não tem o Mario salvar a princesa. Claro que assim, até num momento eu confesso que eu senti assim, de leve, aquela ideia de empoderar e tal. Apesar de que, não falando que eu acho ruim, mas é porque tem toda essa questão atual de ficar reforçando discursos, né? Mas, analisando no contexto, cara, faz todo sentido a gente ter uma princesa muito mais ativa, sabe? Muito mais empoderada, seria talvez até o termo adequado. Por quê? Porque, se a gente for olhar o plot do Mario, é simples, cara, é o Mario salvando a princesa. Só que não faz sentido nenhum pra história do filme, ele salvar uma pessoa que ele não conhece, um reino que ele não conhece, não faz sentido nenhum. Então faz muito mais sentido, sim, como que é no filme, ele ir pra resgatar o Luigi. Faz todo sentido ele se preocupar com o irmão. E isso vai mostrando em várias cenas do filme que ele se preocupa com o Luigi desde pequenininho. E, cara, uma referência aí, sem querer trazer spoiler, mas que ele se preocupa com o Luigi desde pequenininho. Sim. Então faz todo sentido o modo que construir um filme, o modo que construir os personagens, assim, pra eu que sou fã, pra eu que gosto, cara, curti demais. Percebeu tudo. O filme, assim, na minha humilde opinião, pra um filme curto, uma hora e meia, cara, me diverti, eu ri do começo ao fim. Eu ri e me diverti com a história. Sim. Se a gente conseguir pegar bastante referência, mas independente, a história por ser simples, é cativante. Você vê o desenvolvimento. Teve algumas coisas no começo que eu falei, olha, eles estão querendo mostrar isso pra poder mostrar que o Mario tem essa habilidade. Cara, o filme é assim. Bem detalhista, né? Muita cor, muita música, acho que envolve as pessoas que estão assistindo, né? Mesmo que não saiba do jogo. Trilha sonora do começo ao fim, sabe? É fantástico, fantástico. E eu quero mostrar pra vocês algumas referências, não. O que a crítica achou, querendo mostrar tanto o Metacritic quanto o Rotten Tomatoes. Dá uma olhada aqui, ó. Quando a gente olha aqui no Metacritic, propaganda gratuita aqui, a nota da crítica, cara, 47, 47. E a nota da galera, da audiência, 86. Tipo assim, a cada 10 críticos, 5 meteram a lenha e menos que 5, na verdade, gostaram. Parece que o filme foi bem mal, né? E se a gente olha no Rotten Tomatoes, não é muito diferente, não. Cara, 56% a crítica. Só que, olha só, 96% o score da audiência. Você ia estar com quem aí? Com a audiência. Sem dúvida, eu também. Eu gostei muito. Eu acho que eu ia estar com esses 96%. Achei que o filme é cativante, te envolve. E o tempo, começo, meio e fim, assim, do filme, pro tempo, uma hora e meia, é excelente. Sim. Não senti. Não é aquele filme que você fica cansado, você se diverte o filme inteiro. E ele não é freneticão, assim, sabe? Então, e vamos lá, vamos ver as notas. Quantas capivaras você dá pro filme do Super Mario Bros? De 1 a 5? De 1 a 5. Sim. Cara, eu também, 5 capivarinhas, porque assim... Dá alegria ainda. E esse é o negócio. Não é uma questão de nostalgia. O filme é divertido, cara. Uma graça. Divertido. Pra uma animação, é divertido. E eu acho que assim, é... Essa é uma coisa também que a gente busca no entretenimento. Se divertir, ter um momento, sabe, gostoso, cara. Então, o filme do Super Mario, pra mim, entregou. E, ó, gente, pra não esquecer. Tem duas cenas pros créditos, hein? Sim, tem inspiração. Fica lá. Porque no cinema terminou a gente um casal só. Com três crianças, o cinema foi embora perder. Então, tem. Recomendo? Recomendo? Então, é isso. Se você assistiu, se não assistiu, aproveita. Coloca nos comentários aqui qual que é a tua impressão do filme. Se você tá com a crítica, ou se você tá com a audiência, tá com a gente aí. Coloca o que você achou. Beleza? Fechou? Então, é isso aí, gente. No final, eu vou deixar aqui também, ó, aqui embaixo, mais um vídeo. Aqui do lado também, eu vou deixar, ó, um outro vídeo pra vocês continuarem com a gente aí. E é isso aí, pessoal. Valeu, tamo junto. Até mais.